Vamos lá então, uma receitinha aqui. Olá pessoal, estou aqui para mais uma receita. Essa receita aqui, ela consegue ser mais prática do que a da semana passada que eu coloquei. Na outra receita eu fiz um bolinho prático de micro-ondas, mas levava também ali alguns ingredientes que muita gente não tem acesso, como farinha de amêndoas, como, enfim, farinhas que não são tão fáceis de conseguir. Agora isso aqui não, gente, isso aqui qualquer pessoa faz, qualquer um faz. Marque um amigo ou uma amiga que quer emagrecer, ou que é diabético, quer controlar diabetes, ou mesmo que quer comer um lanche para ter saúde, para não ter culpa, levar para o trabalho, fazer em casa, qualquer um faz isso aqui, até os meus gatinhos fazem, tá bom? Vamos lá então, gente, olha só, tanto que é simples. Nós temos um ovo, pode ser um ovo de granja ou dois caipiras, por quê? O caipira ele é menorzinho, né? Você faz aí aquele ovo grande de granja ou dois caipiras pequenos. Manteiga. Aqui pode ser nata também, ok? Manteiga ou nata. Duas colheres de sopa. Você vai colocar isso aqui, ó, numa xícara, numa xícara dessa aqui. Você vai botar dentro um ovo de granja ou dois caipiras, duas colheres de sopa de manteiga, aí você vai encher até um pouquinho mais da metade com coco ralado não adoçado. Não adoçado isso aqui, tá bom? Não adoçado. Três a quatro colheres de sopa mais ou menos, um pouquinho acima aqui da metade da xícara. Aqui você vai colocar um pouquinho de fermento químico, colherzinha de chá, pouquinho, só para poder ele inchar. E adoçante? Adoçante, gente, sucralose, xilitol, cada um descobre o seu aí, tá bom? Só evite aí o aspartame, o resto, vá testando. Começa aí com as dez gotinhas, até quinze gotas. Cada um vai achar o seu ponto aqui, tem gente que nem usa adoçante, então não vou entrar muito nessa questão do adoçante aqui não. Gente, você vai misturar isso aqui tudo até formar uma massa homogênea. Você vai formar aqui uma massa homogênea, vai ficar tipo assim, aquelas massas de bolo, né, quando está mole. E aí já era, muito rápido isso aqui. Você coloca a xícara, misturou tudo, ficou uma massa homogênea, bota dentro do micro-ondas, potência média, por dois minutos e meio. Tá bom? Mais ou menos. Teste aí. Teste e depois me fala como que ficou. Bom, eu que não sou um gourmet, longe disso, já fiz algumas vezes e gostei bastante, depois eu vou mostrar para vocês. E eu quero pedir uma coisa para você, né? Marca um amigo, como eu já falei, marca um amigo, curta esse vídeo, compartilho, porque esse lanche aqui, se o outro era prático, esse é super prático, ele é muito mais fácil de fazer. E manda a foto aqui para mim de como é que ficou o lanche, se você gostou. Tá bom? Eu tenho certeza que esse lanche, a gente pode dizer que esse lanche, ele é um bolinho cetogênico. cetogênico. O que é cetogênico? Ele tem só gordura saudável, praticamente, com proteína de alto valor biológico. O ovo é uma gordura saudável, polivitamina completo, proteína de alto valor biológico. A manteiga é uma gordura saudável, um alimento funcional. Tá dentro daqueles alimentos que curam gordura no fígado, lembra? Exato. O coco, nem se fala, muito saudável também. Então, aqui nós temos três super alimentos que vão formar um bolinho prático, saudável para você comer, sem culpa, sem medo. Ele vai inchar, viu gente? Ele vai ficar até aqui, Vai ficar grandão, assim. E aí você pode fazer várias receitas, pode testar as quantidades também. Isso aqui é só um padrão, um modelo para vocês. O mais importante, isso aqui vai te trazer nutrição e vai te trazer saciedade, em outras palavras. Isso aqui vai nutrir as suas células, nutrir as células do seu corpo. Ou seja, você vai ter vitaminas, gorduras saudáveis, proteína de alto valor biológico, uma receita muito prática, sem medo, sem culpa, sem engordar, sem descontrolar a diabetes. Pode testar você que é diabético, eu tenho certeza que isso aqui não tem perigo. É cetogênico. O que significa cetogênico? É a base de gordura saudável, seu corpo vai agradecer, você vai emagrecer, você vai controlar diabetes, você vai atingir os seus objetivos de ter uma saúde plena. E essa é a minha missão de vida com você. Tá bom? Então fica a dica aí para esse domingo, hoje é domingo, o dia que eu estou lançando esse vídeo aqui no YouTube, aqui no Instagram e também no Facebook. E me conta o que você achou do bolinho, manda a foto para mim que eu vou postar aqui nos stories aqui no Instagram e vamos conversando. Um forte abraço e até a nossa próxima receita prática. Tchau, tchau!